Tem novidade no Rally Dakar. A edição de 2021 divulgou o seu roteiro e ela acontece, como a gente já sabe, de 3 a 15 de janeiro, percorrendo apenas a Arábia Saudita. O objetivo dessa edição era fazê-la maior, percorrendo outros países do Oriente Médio, mas em virtude do coronavírus acabou não rolando. Então assim, ela inicia em Serra e em Jidá, que fica no litoral do Mar Vermelho. Apesar disso, o roteiro é totalmente inédito, passa por locais que foram tombados como patrimônio mundial pela Unesco e também próximo à Torre do Reino, que é o maior edifício do planeta com mil metros de altura. Além disso, foram estabelecidas as zonas lentas, locais com velocidades reduzidas até 90 km por hora, sendo essa mais uma ação tomada pela organização em nome da segurança.